E tem novidade da Morena Móveis em Araçatuba, tá de casa nova aqui na Anitta Garibaldi 44, loja 4. É a nova cara da Morena Móveis trazendo um showroom incrível. Você sabe, a Morena Móveis é famosa por vender barato, com preços bem baixinhos, bem moreninhos. E aqui você tem as mesmas facilidades que você encontra nas outras lojas e agora em um novo ambiente pra você decorar a tua sala, o teu quarto. O que você tá procurando? Você vai encontrar aqui. Você vai poder pagar no carnê, no cartão, com todas as comodidades que só a Morena Móveis oferece pra você. Rua Anitta Garibaldi 44, Morena Móveis, dias 5 e 6 de julho. Corre!